Olá, meu nome é Vilma e você está no canal Dons da Vovó. No vídeo de hoje trago uma ideia para você aproveitar aqueles calendários que todo ano a gente ganha dos nossos fornecedores. Além deles serem muito úteis, você pode transformá-los em lindas peças decorativas para você decorar a sua casa durante o ano todo. Espero que você goste dessa ideia. Vem comigo então para o passo a passo. A primeira coisa a fazer então, você vai pegar do seu calendário e vai destacar essa parte aqui, onde tem os números. Eu vou usar um emborrachado que as pessoas usam como passadeira. Você encontra dessas lojas onde vende produtos variados, onde vende tecido, você compra por metro e tem de várias estampas e de várias cores. Você escolhe aí a que você mais gostar. Você vai cortar esse emborrachado aqui em dois tamanhos diferentes. A parte de baixo, você vai cortar, olha, na mesma altura do calendário que você for usar, deixando aqui um espaço nas duas laterais. E aqui na parte de cima, você vai cortar na mesma largura da parte de baixo. Porém, a altura, você vai cortar na medida de 19 centímetros. Estou usando aqui EVA de 3 milímetros. Se você não tiver o EVA de 3 milímetros, você pode duplar o seu EVA ou se você desejar, pode usar papelão também. Então, eu vou pegar uma das partes aqui, vou passar cola instantânea, capricha aqui na cola. Se você quiser, você pode usar cola quente também ou cola de silicone fria. Aí, fica a seu critério. Então, você vai espalhar a cola na parte de trás aqui desse emborrachado e vai colar aqui no EVA de 3 milímetros. Assim, dessa maneira, olha. E agora, é só recortar aqui o excesso do EVA. E vai fazer a mesma coisa na outra parte também. Esse emborrachado aqui, olha, ele tem pequenos gominhos e eu vou colocar esses gominhos assim em pézinho, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o meu calendário, vou posicionar assim, dessa maneira, eu vou agitar direitinho. Deixar aqui as duas laterais à mesma distância. E com cola quente, vou agora colar. Olha, note que estou passando cola somente aqui nessa parte de cima. Tô usando aqui dois pedacinhos de fita de juta, que eu cortei na medida de 7 centímetros de altura. Eu vou passar cola aqui, olha, em uma das pontas. E vou colocar aqui atrás, olha. Assim, dessa maneira. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar agora a parte menor. Posição também dos gominhos estão todos assim em pézinho. Eu vou posicionar aqui, olha. Notem que a altura aqui dos dois lados tem que ficar certinho pra não ficar torto, tá? Então, posicionado, eu vou passar cola quente aqui nessa parte aqui dessa tirinha aqui de chuta. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui nessa parte aqui, eu vou fazer um acabamento com uma pasta manaria. Cortei aqui 30 centímetros de fio de sisal. E aqui na parte de cima, vou virar. Vou passar um pouquinho de cola quente. E vou colar uma das pontinhas desse fio de sisal. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Cortei aqui quatro tiras de EVA também de 3 milímetros. Pra poder fazer um acabamento aqui na parte de trás. Então, uma das partes, vou passar cola quente aqui no meio, olha. Vou posicionar aqui. Pra poder fazer um acabamento aqui na parte de cima. E vou passar cola quente aqui, olha. Capricho aqui na cola. Vou fazer um acabamento aqui também com essa tira aqui nessa parte. E aqui também. E colei também uma tirinha aqui na parte de baixo do calendário. Eu pesquisei na internet, molde de vazinhos. E achei esse daqui muito bonitinho. É o que eu vou usar. Ele tem 14 centímetros de altura. E de largura, ele tem 13 centímetros. Aqui na parte do meio aqui, eu vazei, certo? E ficou essa parte aqui, olha. Essa parte aqui, eu vou posicionar aqui no acetato, certo? E com a tesoura, eu vou recortar. Deixando aqui, mais ou menos, meio centímetros, sobrando desse acetato. Agora, esse acetato, eu vou posicionar aqui, olha. Eu tô usando aqui feltro. Se você quiser, você pode usar o EVA. Então, eu cortei aqui duas vezes. Vou pegar aqui esse acetato. Vou posicionar aqui. Vou passar cola, somente aqui na beirinha. Passar cola quente mesmo. E vou colar aqui esse acetato. Vou pegar a outra parte do vazinho. Vou posicionar um sobre o outro. Olha, veja se tá tudo certinho. E agora, eu vou colar. Aqui um escalope. Fiz aqui um sombreado com giz pastel. Vou passar cola quente. E vou colocar bem aqui no meio, olha. Olha só que bonitinho que fica. Agora, eu vou posicionar esse vazinho bem aqui, na parte de cima do calendário. Encostado bem aqui, olha. Eu vou passar cola quente. Vou decorar agora com essas florzinhas de feltro, que já foi ensinado aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui de onde eu ensino a fazer essa florzinha aqui no box de informações, tá bom? Então, eu vou passar cola quente aqui, olha, na parte de trás dessa florzinha. Aqui é apenas uma sugestão. Se você quiser fazer um outro tipo de florzinha, você pode fazer também, tá? Então, aqui, coloquei uma florzinha aqui na parte de cima. E vou colocar duas aqui nas laterais desse vazinho. Assim, olha. Estou usando aqui folhagens artificiais. Vou passar cola quente. Vou colocar uma folhagem aqui. Outra aqui na outra florzinha. E duas folhagens aqui na parte de cima dessa florzinha aqui, olha. E olha só que charme que ficou esse calendário aqui decorado. Uma ideia bem criativa que você pode fazer para decorar a sua casa durante o ano todo, usando aí os calendários que você ganhar aí dos seus fornecedores. Como eu disse, você pode comprar aqui essas passadeiras de várias cores. Você pode aí fazer as florzinhas de várias cores também. Aí fica a seu critério. Se você gostou dessa ideia de calendário decorado aqui no box de informações, eu vou deixar outras ideias que eu já ensinei aqui no meu canal de calendários decorados de outros anos. Se você quiser assistir, vai estar disponível. Fica com Deus e um feliz 2022 cheio de saúde. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.